Se calhar eu podia ouvir uma coisa que gostava mas que tinha dificuldades em bater o pé Estás a ver o género? Sim, eu estou a explicar porque é que é Não posso manifestar muito o meu gosto por isso Mas a coisa inverteu-se de tal ponto que agora é tipo Eu não só acho que o parolo é fixe como eu quero ser parolo Eu vou simular que sou parolo Naturalmente vamos absorvendo a cultura à nossa volta e criando os nossos preconceitos Nesta momento eu também acho que muito do que do gosto que eu ganhei a prestear a música de Itapimba porque às vezes também eram exemplos exagerados O Itapimba não é um termo controverso hoje em dia? O meu disco de 2016 tem Sample de Santa Maria José Figueiras a cantar o Tirlês Horizontes da Memória Malucos do Riso O que é que é Portugalidade? É um disco trepo, estás a ver? E eu não estou propriamente a dizer Bailarico e vamos embora Estás a ver? Mas a musicalidade portuguesa está lá encutida de certa maneira Colaborar a música é como o Dating Life Ok Às vezes funciona Às vezes tu queres que funcione e não funciona E a maior parte é swipe left? Sim É raro encontrar o match O match é difícil de encontrar mas quando encontras também é fixe mas também não te agarras a ele porque ele pode acabar e isso é natural Nós somos filhos do hip-hop e se calhar queremos ser nós a escrever as nossas real rap parts e eu para já a progressão ainda não houve muitas ocasiões em que eu aceitasse que escrevessem para mim porque ainda é um passo cada vez e o nosso processo criativo se estiver muito vincado e muito apontado para uma coisa nós ficamos muito... Mas também tens uma que tens capacidade de escrita que te escuda um bocadinho dessa necessidade, não é? Claro, claro Mas é também uma coisa também aprender que é valorizar as ideias dos outros Sim Não interessa como começa é desinteressante quando acaba é uma conversa que a correr bem nos levará a todas as danceterias do país com o bar dançante Yes O meu nome é Francisco Paz Rodrigues e aqui à minha direita temos João Não e Michael Knight À direita deles Castro e atrás das câmaras que não tem microfone o Bessa como sempre Expliquem-nos então por favor o que é o bar dançante para quem nunca tem ouvido falar desta vossa iniciativa O bar dançante é a oportunidade de fazer um evento noturno em discotecas que apele à música de baile e que apele a uma certa envolvência que são uma mistura entre os bars dancings onde as pessoas iam dançar em casal e as discotecas suburbanas onde se ouvia aqui Zomba e aos anos 2000 Ok e juntar isso representar a música portuguesa e não só e tentar trazer lendas para tocar ao vivo para mesmo para recriar esse ambiente de bar dancing e abrir bar dancing top 70 esta noite com Marante Certo esse tipo de coisa exato e quando dizes lendas quais são os critérios para definir uma dessas essas lendas o que é que as caracterizem enquanto tal artistas que tiveram um impacto claro cultural superior ao avatar um impacto significativo no género que nós estejamos à procura sim se forem mais velhos existe uma certa magia adicional estás a dar uma cena a trazer esses artistas para a frente de um público mais jovem tipo o Marante que aconteceu sim e o Nel Monteiro o mais velho até agora foi o Nel Monteiro mas sim o Marante foi muito intenso estava o pessoal a chorar ele próprio estava emocionado porque foi exposto a um público que não e o público foi exposto a ele e se calhar já sabiam que estavam um do outro mas nunca se tinham visto ok aquela cena e às vezes são casos de artistas que tiveram impacto mas como foi numa altura se calhar antes da internet e etc foi em gerações que já não estão presentes nesse ou não estão tão presentes nesse tipo de ambientes e até podem parecer que as pessoas artistas que não que não tiveram de facto esse impacto mas estiveram e é bom reconhecê-lo e é na minha visão também é assumir coisas das quais nós aquelas músicas que as pessoas que até têm vergonha de ouvir nos fones mas os pompados discoteca e ouvem a minha intenção também é simular isso é mesmo assumir aqui se isto é o que te diverte enjoy é subverter o preconceito mas é o que os diverte a vocês tem que ser isso é obrigatório isso é obrigatório não andamos a enganar ninguém tu queria muito é aquela coisa do é pá tu sabes quando tu queres ir a uma discoteca e não há uma festa que eu realmente há muita variedade mas falta aqui uma cena certo mas a ideia quando vi o primeiro poster sobre isso estás a ver eu achei logo isto vai ser sucesso estás a ver a ideia a própria ideia em si estávamos a contar que sim mas foi um bocado póker também mas sei lá há ideias que eu sei que pode resultar se eu tivesse que apostar estás a ver eu diria isto vai correr bem porque são dois universos que e abrir à procura não podemos e porque a cena ou seja aquilo que podia ser parola considerado parola uns anos atrás já não é hoje em dia sim mesmo que seja há muita gente que vai ao evento naquela do haha palhaçada e depois fica um bocado struck pela cena do não peraí isso está aqui um valor artístico essa cena do maranto houve lá gente que é tipo vamos fingir que estamos nos santos populares vamos a um bailarico e depois aquela intensidade toda tipo isto é uma lenda este homem tem dezenas de discos gravados e representa a nossa cultura e tu sentes essa cena no coração depois isto é a minha cultura encanta muito o público tradicionalmente associado ao maranto por exemplo mas é esse tipo de nomes é até de proveniência geográfica mas de uma geração e de uma classe social distinta daquilo que é a juventude urbana de agora e nos últimos anos existe este este mas para esta ressignificação eu acho que positiva porque é democrática da cultura popular portuguesa eu acho que é com os memes isso também eu acho que os memes veio a cultura subir a cultura essa cultura portuguesa assim meio esquecida eu acho que vem um bocado tudo ao mesmo tempo a legitimação do Toy por exemplo nos últimos anos acho que o Toy foi uma figura de proe em legitimar esse tipo de existência entiendes? sim estamos a falar também de uma geração que não tem tanta culpa não tem essa cena portuguesa da culpa já se está um bocado a descolar dessa mentalidade portuguesa depois isso associado a pá é isso os memes oh shit this is a portuguese reference pá o facto temos sido campeões europeus há toda uma cena tipo uma mentalidade nacional boa não é? um nacionalismo bom cultural certo e em relação ao que o Castro estava a dizer do que as pessoas consideram um parolo acho que também assim eu sendo mais novo e falando vendo as pessoas à minha volta acho que também há muito maiores preocupações no mundo do que normalmente estamos a ser preconceitosos até com discussão artística que na minha opinião é a coisa que deve ser mais liberta e que deve ser o ponto quase o máximo da liberdade nós começamos a compreender que realmente tudo tem o seu o seu o seu valor o seu valor ou até aquelas coisas que nós podemos considerar parolas têm a sua dignidade obviamente podemos não gostar é verdade mas eu estava a dizer é mais eu sei lá também eu acho que há uns anos atrás eu incluí-me tipo eu próprio me incluí-me nesse grupo se calhar eu podia ouvir uma coisa que gostava mas que tinha dificuldades em bater o pé estás a ver o género? sim eu estou a explicar porque não posso manifestar muito o meu gosto por isso percebes isto mas a coisa inverteu-se de tal ponto que agora é tipo eu não só acho que o parolo é fixe como eu quero ser parolo eu vou simular que sou parolo eu não mas eu acho eu acho que é tipo tu imagina mas tipo ah que fixe tipo nas novelas estás a ver no pôr do sol tens uma cena toda sobre o bairro da Madragoa e eles ali fingiam o sotaque e não sei o quê é tipo a glorificação do parolo já é mais do que só a aceitação sim até sim a tua percepção de desariar mas também nós não queremos entrar no campo dos jogos pobrezinhos nós queremos sempre com respeito dar valor à cultura ah pois mas a questão não é precisamente essa é que vocês fazem uma valorização sim quando chegar ali a um certo ponto já parece gozar e pronto como assim também falando da questão desde no bairro vocês acham ah pois é isso existe uma caricatura da SEM existe uma altura real apreciação mas é que há uma linha essas pessoas sabem os artistas primas sabem quando é que estão num ambiente em que é gozar aí é hora de convidar o Toy para um casamento que ele é um palhaço e faz piadas e não sei o quê e quando é tipo a feira de Correios ele está lá e está ali o pessoal de Setúbal e está a lhe dar valor sabes a diferença mas acho que cada vez mais estamos a entrar no espectro desse respeito podemos estar aqui todos a brincar uns com os outros mas existe esse respeito e nós quando nos sentamos à mesa a jantar com os convidados antes dos bares dançantes pá para mim isso é um momento incrível porque estamos ali houve histórias do Arco da Velha da Indústria Pimba e as artistas de Pimba devem ter um e são pessoas que trabalharam muito pá e que passaram muitas coisas e a música antigamente era um meio muito mais complicado do que é agora não e também há uma coisa que é muito desconsiderada que é a profunda popularidade por isso é que eu perguntei o que é que são lendas a popularidade que as pessoas tiveram para muita gente a popularidade para muita gente é uma redundância mas a popularidade que tiveram durante um período de tempo prolongado só que fora da do circuito mediático tradicional fora dos órgãos de comunicação ou legitimação que existiam à data e que não valorizavam e consideravam esta parola é inferior e que portanto existe uma exclusão atenção eu venho cá está a dizer eu sou a pessoa daqui que mais vem desse universo criado no centro do Porto o meu pai quase nem ouve música portuguesa por exemplo eu fui uma das pessoas que mais me ensinou a educar música nunca ninguém me disse tipo olha isto é uma porcaria em termos culturais mas naturalmente vamos absorvendo a cultura à nossa volta e criando os nossos preconceitos nesta momento eu também acho que muito do que do gosto que eu ganhei a apreciar a música dita Pimba por causa disso também era pronto era exemplos exagerados o Pimba não é um termo controverso hoje em dia sim mas peraí desculpa interromper mas a questão é acho que houve gente que tentou incutir-me aquilo com gozo e eu simplesmente não o veia assim não sei se era uma criança muito inocente e eu tipo isto é fixe mas tu estás a falar sempre tiveste então uma inclinação para a música mais ou menos foi relativamente cedo até mais ou menos eu não tive assim sei lá no máximo ia cantar as janeiras não tive assim uma criança tão mas em relação ao termo Pimba eu às vezes acho que vejo essa discussão a ser levantada desnecessariamente porque acho que já não era um termo assim tão acho que já estava a contornar e agora estão a querer outra vez trazer acho que a discussão já foi feita são aquelas negociações não é? o meu entendimento acho que a única diferença é que o termo Pimba é só nosso e depois na verdade esteticamente é muito semelhante à música popular de outros países exatamente Pimba é a versão portuguesa disso é só isso eu só perguntei isso porque já não sei quem via advogar que o Pimba tinha sido usado durante as últimas décadas em tom jocoso e de gozo e precisamente de distinção e exclusão social de quem gostava de quem fazia o Pimba isso é uma pimbalhada isso não vale nada não é? e que portanto preferia que lhe chamassem música popular de baile portuguesa sim eu acredito que aliás essa estou a falar também nas gerações recentes falar no Santa Maria vou falar com uma cena que eu partilhei com o Mike que é um dos meus momentos favoritos do Youtube que eu descobri há pouco tempo que é o Santa Maria em 2004 se não me engano a ganharem o Globo de Ouro de melhor banda aos The Gift aos Chutes e Pontapés e a outra banda forte já não sei quem era e para mim é o momento que eu vi o discurso é muito bonito e o riso da maior parte dos nomeados e da plateia também é é mas é precisamente esses fenómenos ou desrealizar de outra eu não estou propriamente familiarizado com a eu tinha era no tinha quase acabado nascer nessa altura isso é um bocado para saber porque é que eles também podem ter ganho pronto não querendo levantar questões isso é um bocado o dar a volta não sei se foi a banda do ano ou o que é sim ganharam mas pode ter habido um motivo se calhar queriam se calhar foi performativo se calhar foi para que nesse ano foram realmente a banda mais icónica mas tu tens eu acho que tens em todas as vertentes em todas as vertentes musicais desde o rap ao rock ao jazz se calhar faço ideia que eu não me ouço mas tens subvertentes da própria da própria categoria que o pessoal que o próprio pessoal diz não isto não estás a ver tipo no rock isto não no metal no metal tens bué isto não não são os piores no hip hop também no hip hop tens bué isto não isto não isto não é isto não é isto não é isto não é ou seja tens tempo isso não interessa é tão simples quanto eu acho que estas gerações novas estou a falar como se fosse grande velho mas nota-se uma diferença de facto que é e que é eu gosto nota-lhe exato deixa-me em paz eu gosto da minha cena gostas da tua e diz ok já não há tanta essa cultura do nós é que somos do Doom e nós é que somos legítimos herdeiros do rock não faz sentido nenhum é isso e depois há o dar a volta das coisas que ficam vintage dão volta e ficam na moda e de repente esses gajos que se continuam a rir do Pimba e da nossa música parecem tipo a minha mãe quando diz é pá porque é que estás a deixar que chegou o cabelo aqui atrás se fica mal ela não está a ver a picture também não gosta do teu mal até o Mike não gosta muito eu preferi ficar mais bonito sem isso ok mas no caso dessa censura de este género não é essa cena vocês não estão a ver que já existe outra geração que já está a abraçar isto sem vergonhas tu achas que vai ser uma coisa é uma coisa meio acíclica de género mas a geração mais nova deles também vai fazer a mesma coisa com a geração mais velha ou as coisas estão a perder um bocado esse acilitismo até cultural não sei não estou atento o suficiente não se consegue prever porque isto está tudo um bocado eu acho que é difícil mas eu acho que é a internet que quanto mais tu democratizas uma cultura e a internet é o grande veículo de democratização mais vais tendo esses cruzamentos chamam-se vasos comunicantes na teoria da sociologia da cultura em que em vez de criar grupos culturais estanques que se recusam a comunicar em si aqueles que são mais percebidos como de uma cultura superior seja a que nível for se recusam a comunicar com os restantes e os outros também vivem em cima de madres isso também não gosto isso eu não gosto não gosto não quer e nós temos agora meme culture todo este quase surrealismo que existe na nossa cultura e de repente já não há doentes improváveis basicamente seja a que nível for e as pessoas começam a valorizar e a ter essa perspectiva obviamente como vocês estão a dizer é imprevisível isso pode perfeitamente reproduzir-se e acontecer no futuro mas eu acho que a tendência é que aconteça cada vez menos não sei tipo mano eu não gosto de treco como qualquer moda acho que como qualquer moda vai ter o seu tempo e vai ter certos personagens que vão deixar de representar isso e outros que vão continuar e isso é tudo isso é tudo ok podemos estar aqui a falar de ah porque neste momento há muita gente que está a instrumentalizar a Portugalidade para se destacar e depois vai ignorar isso e não sei o que não interessa o tempo dirá assim como quando apareceu o pessoal do Autotune ah isto não é válido e porque eles não sabem cantar e tem uma vantagem não interessa é deixar a cultura acontecer e depois logo se vê estava ali a olhar para a cológia para contar quanto tempo é que tu demoraste a introduzir Portugalidade é um termo é um termo que é caro mas nós falamos muito de Portugalidade é como oping é o termo se calhar é a palavra do ano a nível cultural nacional eu acho que é a palavra do ano é como dizem todos os jornalistas gostam muito de Portugalidade eu dou um chute numa pedra e aparece um artigo eu falo de Portugalidade quando antes não havia isso aí existia uma agramiação de direita identitária que se chamava Nova Portugalidade como é a cena do Chico como é que se chama a cena do Chico do Chico Latina Renascença Portuguesa Renascença Portuguesa ele também tem assim uma vibe um bocado tem uma vibe e as bandeiras dele aquilo é um bocado é meio é um atentado é um atentado ecológico os insufláveis não vou comentar não Puccini lá na queima do Porto e enchei balões pah coitado na minha tour também tem isso aquele ano tem a maquinazinha tem tem mas o gajo estava lá e eles foram não sei onde ele ficou lá sozinho projetado e a minha tour agora também tem um palco com uns arranjos de umas flores de plástico mas pelo menos nós guardámos-las em caixas e vamos para todo lado são as mesmas e não andámos a matar de flores não aumentemos a pegada ecológica do Pimba Pimba ecológico pode ser uma vertente Pimba ecológico meu Deus é com o Pimba mas é engraçado eu lembro-me de ver há uns tempos dos primeiros concertos do Conan Osírias que foi no Titanic e eu estou a chegar e na altura estava bastante até a falar com ele estava super contente porque ele estava a dar aqueles primeiros passos a aparecer e tal e estão umas miúdas na fila do Titanic e não metam lá umas betas daquelas betas minha moça querida não sei o que e elas estão tipo não conheces isto é ilirante eu tenho-se super piada elas estavam meramente parecia que iam ver um show de stand-up e elas estavam para a arte dele numa parte cómica mas se calhar no fim do show já vinham com outra ideia venham-me usar se calhar ficou reforçado e depois vão-se embora com uma noção um bocadinho mais humilde da cena mas eu acho que foi a Débia o David Bruno que disse aqui uma vocês conhecem não é isso que eu agora digo Débia vocês dizem ah não podes dizer Débia antes o David Bruno disse uma merda aqui que foi algo não vou dizer exatamente aquilo que ele disse mas foi eu sou aquilo é o público que decide se eu faço uma coisa engraçada faço uma coisa engraçada se eu faço isto faço isto quem decide ao público eu até fiquei tipo faz sentido mas isso não te impede de teres uma proposta que tu almejas que o público perceba podes dizer isso tudo bem mas no fundo tu queres que o público perceba aquilo que tu estás a fazer sim mas imagina tu não podes esperar que podes esperar que algumas pessoas percebam mas também não podes obrigá-las a perceber nada não podes ser arrogante a esse ponto e tens que aceitar como as pessoas se interpretam claro porque eles são soberanos e no fundo tu fazes isto para ti mas fazes isto também para eles mas ainda assim existe uma proposta tu não estás em casa a dizer olha vou fazer isto aqui só porque sim e depois logo sei o que é que acham de mim não está sendo estudado mas se tu tiveres por exemplo como aconteceu o Fano Nazires por exemplo teve o sucesso do Festival da Canção vai obviamente apanhar ali milhares de pessoas que ficaram ah isto é diferente quero ir ver sem saber e outros milhares que isto é uma palhaçada certo mas sem saber o que é que é vou só ver e depois logo eu estive a contar eu tive a experiência com isso meses antes porque acho que o verdadeiro ou o primeiro exemplo disso com ele foi meses antes do Festival da Canção quando eu atuo a empresa de cor que foi nesse ano e havia um primeiro havia uma coisa qualquer assim durante o dia que eles disseram tens muito atentos à aplicação porque vai haver uma coisa qualquer que vocês vão encontrar uma pessoa e vão ter acesso a um concierto privado e na altura fomos os primeiros a chegar lá eles meteram-nos no autocarro pequenino levaram-nos para a aldeia e fomos ver agora nós iremos a cantar numa pastelaria foi que eu interagi a primeira vez com ele depois o concerto dele na altura estava a ser publicitado imenso que ele ia atuar num palco grande não era o principal mas ia atuar num palco grande e abri para o Nuno Lopes e e ele basicamente ele estava a falar muito e juntou muita gente eu lembro-me de um mire de ontem eram aqui tantos trocadilhos sabes que agora não será aqui em barrigo o melhor intelectual da Portugalidade eu vi um mirem ontem sobre o não me esqueças aprendi a semana passada para quem está a ouvir isto desculpa vi um mirem ontem sobre o Nuno Lopes e agora lembro-me disso ok pois pronto ele e quando nós iremos ia atuar nesse palco e juntou muita gente porque não estava sequer uma atração de muita gente que estava a vir por recomendação mas não conhecia bem e que estava a seguir de gente depois começou o concerto eu estava a furar veio tentar que os meus amigos estavam um bocado mais à frente e vias a cara das pessoas que algumas estavam a comentar e eventualmente a saia do concerto com comentários um bocado desagradáveis porque aquilo foi acho que é que foi mesmo o primeiro ele já estava a ser um fenómeno ainda não muito grande mas já já que em alguma escala mas ele pelo menos em alguns circuitos isso foi aí tem meio letra na internet sim eu acho que no festival é quando ele tem até porque é um festival pós-salvador-sobral já tem toda uma exposição mas antes dele ir por exemplo a Paredes de Cora ele teve aquele buzz de internet sim e agora que eu estou a falar e antes disso que ainda foi o Primavera acho que antes disso foi o Primavera não, não não me recordo foi no Maus Hábitos acho que foi nesse ano 2018 2018 no Maus Hábitos o pessoal estava a tocar bilhetes no Primavera para ir para o bilhete para ir para a Cora Nas Iras ao Maus Hábitos foi um fenómeno intenso vocês acham que Cora Nas Iras é um dos primeiros um dos primeiros fenómenos dessa apreciação do controle popular? eu acho que ele tem ele fez uma coisa que eu às vezes também sinto quando penso em mim até tenho que desconstruir um bocado isso para não me sentir um bocado às vezes injustiçado pela como as coisas são mas não interessa eu corri para vocês andarem e acho que o Cora fez muito isso com essa cena do Portugal e lá não vou dizer que se calhar senti primeiro do Mike não numa corrida mas o que é que me impactou primeiro mas calhar eu vou dizer a minha experiência particular que eu fui ao Superbock e ele até hoje ainda fala disso tu marcaste o meu amigo ele sabe disso ele já sabe disso foi o Superbock para ver Kendrick Lamar eu também fui propositadamente para ver obviamente tu foste para ver Kendrick ficaste pelo Michael Knight não eu já gostava não eu gostava todos os nomes que eu vi era o concerto que eu já queria ver Slow Jay foi o Mike mas a cena é eu ouvi no Superbock o nome Santa Maria achavam que não iam levar com a Santa Maria uma cena assim exato mas por exemplo eu olhei assim o público tu vais ver esse disco e nós tínhamos acabar de ser campeões da Europa exatamente 2000 Eather foi nesse só 2000 Eather que eu trouxe para os nossos eu sei tu já me disseste isso por exemplo se olhaves para esse meu disco esse meu disco é de 2016 2000 Eather 2000 Eather Estavas todo tezudo Estava um bocado gordo por acaso Estavas tezudo com a vitória no Euro e era uma vitória para mim também estar a tocar no mesmo dia com o Kendrick aquilo também era tipo culminar muito trabalho ainda vos guarda alguma raiva desse time porque acho que foram vocês os culpados do pessoal terem ido barrar para o concerto eles já estavam esquece isso não fomos nós eu incentivei é verdade mas eles já estavam nos dias anteriores então foi o melhor que os fizessem mas tu disseste isso ao microfone mas depois eu não me lembrava o concerto de lá só tinha sido onde é que eu queria chegar o meu disco de 2016 tem sample de Santa Maria José Figueiras a cantar o Tirlês Horizontes da Memória Malucos do Riso o que é que é Portugalidade? é um disco trepo estás a ver? é e eu não estou propriamente a dizer bailarico e vamos embora e não sei o que estás a ver? mas sim a musicalidade portuguesa está lá encutida de certa maneira não é só os grupos que fazem música agora neo pos whatever pimba ou que é dançável ou que tem sintetizadores fuleiros não é só isso que é Portugalidade existe todo o outro espectro de pessoas que agavam elementos portugueses e inserem-nos lá e tu nem dás por eles tecnicamente tudo acaba o processo ou quando se torna assim um fenómeno mais até mais repetido porque por exemplo o que tu fizeste nesse aspecto em que estavas a apelar a uma cultura popular mas ainda até na vanguarda do movimento urbano porque como disseste é um álbum de trap não é? a ver quase essa distinção não é uma coisa que seja muito repetida não há muita gente a aplicar esses universos havia a lógica de tu no hip hop são plasfados sim por exemplo isso também é Portugalidade claro que sim eu ouvi dizer que isso ia dar pena de prisão mas agora parece que tipo tens de fazer a ser de uma maneira muito mais tipo in your face e óbvia pois não há muito espaço para as nuances mas tu sentes tu já falava já te ouvi dizer isso várias vezes mas tu sentes injustiçado de certa forma não não me sinto injustiçado não me sinto injustiçado mas às vezes é um sentimento inevitável quando tu sentes que alguém está a colher frutos de uma coisa da qual tu participaste na construção de e depois tens que desconstruir isso porque isso não tem nada a ver com outra pessoa tem a ver com o facto hoje nem dia não estás a produzir tanto ou whatever o mundo da vida acontece mas às vezes há aquele sentimento do género porque é que estão a dar este valor todo agora a esta gente toda que está a aparecer com esta nova particularidade e até se tem a falar de mim nessas notícias e é fixe mas eu sinto do género e não give me my flowers mas tu queres as flowers ou queres o guito ambos e também é um wake up call do género eu quero trazer a minha proposta para a mesa também certo e sentes que recentemente isso está a acontecer? bem acontecendo acho que se não está a acontecer no estúdio está a acontecer por exemplo com o bar dançante fazemos eventos e representarmos a mesma cultura de outras maneiras ok celebrar é isso e essa até é outra questão que eu tenho para vocês dois vocês são músicos são criativos por norma organização de festas é algo que é acolhido por outros agentes culturais mediadores tipo slim cuts esses gajos está presente no bar dançante ele é um dos cabecilhos e portanto o qual é que é vocês já já o liram aqui a ideia de homenagearem e de trazerem para a frente essas vertentes mas qual é que o que vos satisfaz nesta aventura do bar dançante é o cumprir desse objectivo do género isto foi o que nós imaginámos e às 5 da manhã está o pessoal a fazer o apito ao comboio dentro do Maus Hábitos e o agente do Maranto está a dizer o que é isto isto é uma recepção incrível e o Maranto está tipo emocionado e está a cantar para a cozinheira do Maus Hábitos e a limpar o suor com uma bandeira de Portugal são momentos ou bandeiras nos dois o pessoal leva bandeiras atira para o palco não sei o que estamos ali será que isto já está a roçar aquele nacionalismo menos agradável não está tudo estamos bem mas o que me deixa satisfeito a mim também nestas edições que já tivemos é realmente trazemos uma proposta que sentimos que cabia o espaço para ela e vê-la a resultar e as pessoas receber bem e depois também nós temos muita nós já houve mesmo em grupo chat já houve um bocado a discussão de qual é que é o nosso público ah não houve gente de x anos de 20 calma lá temos de 20 e mesmo a nossa cena que foi mas é um link o desafio volta para ti que é tipo nós tocamos quase 6 horas nessa festa fora a hora do act nós tocamos a noite toda e na festa a seguir já estamos a pensar ai faltou aquela malha ai aquela malha aquele isco e começas a direcionar a cena mais pimba ou mais aquele Italo Odisse com a Tuga 80s sim e também estamos aqui testando vamos experimentar malhas daquela a ver se eles se lembram desta e daquela ou então a dar-lhes aquela do mesmo que não se lembrem ou são lá isto o esqueleto da vossa festa é vocês passam som vão intercalando 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 entre vocês dois depois vem o convidado e depois continuamos até fechar toca o Maurita e depois vocês fecham o resto costumamos abrir assim mais calminho com um kizombinho o act nunca é uma hora sim o act acaba por ser nós contratamos um showcase pequenino até porque há menos destes artistas já tem uma certidade tem uma certidade aquilo é uma e meia da manhã também não há uma sala gigantesca em que tu possas fazer um mega show e não se pode fazer concertos às tantas horário de festa é um showcase o Amarante nos Maus Aves é ter sofrido de calor e merdas assim por isso mesmo é que é aquela maiorita e eles quiserem cantam mais se não quiserem está absurdo mano eu mas imagina vamos bater mas imagina o que é que era pá vocês sabem o Augusto Canário por exemplo sim nós íamos convidar o Lionel Nunes agora estávamos a pensar o homem do garrafão ele morreu há uma semana depois foi era isso que ias falar imagina numa festa vossa por causa do ar e moçong vocês estavam esperamos que isso nunca aconteça isto é uma segue isto é uma continuação para o tema preferido do castro que é beneficiar com a morte de outras pessoas para o teu projeto ele quer mesmo por exemplo ele quer mesmo que alguém que nós recebamos aqui faleça na semana seguinte que é para nós termos o wipe na última vez já estive mais longe agora não são tanneas mas é o Lionel Pontes Lionel Nunes ele faleceu que foi semana passada foi semana passada e temos um bocado esta coisa nós temos algumas na lista de nomes que queremos chamar vou verificar que eu vou dizer que ele tem um e-mail mais icónico do país eu tenho que verificar muito bom o e-mail mas vocês já tinham entrado em conversações com ele já tínhamos mandado um e-mail mas não houve resposta vocês podem revelar nomes dessa não isso é metade da surpresa e é o que estou a fazer senão depois o meu trabalho fica a descoberto e eles vão dizer que eu não faço não e depois vão-nos roubar os nomes já aconteceu já há tipo bar dançar já há malta a contratar o Marante agora para as festas em Lisboa por causa disto o manager a culpa é vossa o meu telefone está sempre a tocar isso é parte do vosso legado ainda bem não é? mas a cena que pode retirar é por todas as festas não é boi é a inferência a cena que nós não temos se calhar as condições para fazer uma cena grande a única coisa que nós temos para oferecer a esses artistas é isto vai ser mesmo genuíneas porque aqui vão vocês não sentem que se concretiza um objetivo vosso ainda que possa ser secundário quando isso acontece? claro sim mas estamos a tentar roubar um sócio nem a pegar um grande faz parte é sinal que tens uma ideia de sucesso claro mas a vossa ideia claramente era de sucesso era de sucesso quando tu viste a primeira vez que tu viste tu não saísse logo esta merda vai resultar? claro eu fiquei a pensar foda-se fiquei mesmo triste não tenho ideia não tenho ideia não tenho ideia não tenho ideia também eu vejo pessoal que eu penso foda-se uma coisa tão perto não porque imagina uma coisa tão perto parece que é só tu não sabes o suficiente como é que ninguém se lembrou? às vezes as ideias melhores são as mais óbvias é isso é uma coisa tão que eu fico foda-se imagina quando eu vejo alguém fazer a mesma situação de comentários da Vice este também foi o selenco e por aí em diante tu és o gajo sério para fazer isso tu não és um gajo sério para fazer uma noite não nega a partir da imediência desconhece porque ele tinha bastante tempo para explorar porque nunca o fez anteriormente e é super legítimo se não fosse o selenco a se empurrar nós não faríamos isto obviamente quando estou a dizer tipo que eu ia fazer agora isso é por todo noturno estás a ver? mas por exemplo é uma ideia eu vejo pessoal a fazer ilustrações por exemplo que eu penso foda-se porque é que eu não tive esta ideia estás a ver? está tão perto de mim que eu não consigo vê-la a maior parte das pessoas que vejo estas ilustrações foda-se eu era incapaz de ter esta ideia e acho que és um drogado a contar isso eu também vejo pessoas a fazer a ilustrações ainda bem que eu não tive esta ideia é uma elogia João Paulo mas lá está estavas a perguntar como é que era nós passarmos a programadores culturais de músicos se não fosse o Slim e a Marta que estão habituados a essa cena de fazer os eventos eles é que nos empurraram para isso e nós somos tipo os frontmans da cena e a nossa cena a nossa única vantagem ali é nós lidamos com o público é semelhante então conseguimos medir a cena mas quem impulsionou o tipo de género olha bora fazer bora fazer um evento assim pensem lá nisso foi muito Slim e a Marta eles é que estão no background a fazer o trabalho que importa o trabalho que importa depois construiu-se à volta ah mas vocês são os artistas nós sugerimos os artistas é isso também imagina tu podes fazer o sei lá o salão das danças bar dançante da Wish mas não tens lá o João e o Mike não passa a som também há esse valor acrescentado não eu acho que esse é o valor obviamente és o convidado isso é importante acho que podes repetir o convidado mas não podes repetir a cena estás a ver a mística a nossa playlist a nossa maneira de fazer as cenas e as vossas personas eu posso arranjar um gajo para ser com ele a minha persona ali é a estar a aprender a tocar todas as noites mas não vai ser e estás cada vez melhor a mim estou sempre a aprender a tocar e eu ali um DJ com 10 anos de experiência e este gajo é que tem sempre os picos da noite é sempre uma música que ele passa e eu estou a dizer estou a ficar para trás estou a ficar para trás já era essas picardias entre vocês já lhe dei palmadas na mão porque é que ela é nice não estou brincando quem é que pôs o som da noite claro não há essa picardia eu não paro disso porque estou muito eu estou muito mas é aquela cena não faça já essa passagem eu não meto já esse não gasto esse não me queimes a sessão isso é lá mais 4 da manhã esse discurso alvo isso é tipo o Jogar Magic que é o lugar dos mais velhos dentro do mesmo grupo não posso dizer que o som é bom isso aqui não é tomar um lugar porque o lugar é um sofá que dá para ver claro que sim não obviamente DJs ou não muito bom até estamos a imaginar um tema sobre essa coisa da atividade de ser DJ e mais não dizemos mas por acaso mas é uma coisa muito mas é mesmo de experiência própria garrafão arroba leonelnunes.pt garrafão arroba leonelnunes.pt era o email do Linel Nunes agora já não pronto e faleceu o senhor nós temos mais uns quantos na lista que é do género pá é verdade são bem mortos são bem mortos é o mundo tem 78 anos mano eu digo-te uma coisa nunca acordes a pensar devia ter falado mais cedo verdade não deixo nada por dizer já dizia o António foi e quais são as quais são se é que existem as ideias de expansão vocês estão falando de casas pequenas de ambientes mais fechados mas aí agora como como vai que eliminar esta tomática tipo o Revenge of the Nitties que são pavilhões enormes arenas qual que é esse género não sei se vocês têm alguma ideia desse género estamos um bocado a trabalhar com o que nos dão não diziam os jogadores de básica estamos a fazer o que o jogo nos dá certo e há casas mais pequenas casas maiores pá venham elas mas também tem que ser orgânico às vezes o sítio não é temos a oportunidade de fazer ali mas não era ali mas também podemos tocar no assunto que já tocámos noutras circunstâncias de porquê não maus hábitos porque é que é porque é que se faz isso porque é que é diferente fazer naquele tipo de ambiente que não é o ambiente mais comum para aquilo e nós também vamos seguindo também tendo gente que trabalha connosco que conhece o circuito e conhece melhor as casas reconhecer sítios onde possamos trazer porque isto para já nós não queremos não nos faria sentido levar o Bardam-Sante aos públicos óbvios da cena é uma mistura de alternativo então também estamos aí por aí a ver mas se um dia pudemos estar o que é gira transformar-se um sítio que a partida não seria mas poderia ser sim claro numa casa para o Bardam-Sante mas não deixe-se a mencionar está lá com os os domingões da vida se for preciso eu pelo menos sim então nós falámos falámos de uma certa estratégia também em inglês estava a falar tipo de programas da TV e assim os palcos grandes desse tipo de exposição de música falando agora da música de baile festas natal até vir no Parque Eduardo Sétimo porque não mas eu preferia ficar com aquela slot da banda de covers nas terriolas ok estás a ver certo nas rumarias e não sei o que preferia isso temos ambições diferentes mas aqui que acaba o projeto aqui que acaba o projeto para que escolheremos um quando pode escolher os dois claro que sim foi o Mini Chicks que me teve a treinar para a câmara desculpem ainda estava a falar para a câmara mas o Mini Chicks ele percebe ele percebe da poga ainda continua a ser o main manager do Nuno e é também um dos videomakers dos nossos títeres mas agora mas agora por acaso ele andou estes dias de tour com a câmara atrás de nós e eu fui ganhando essa confiança em frente à câmara só uma boa transição para agora encerrando este capítulo da vossa colaboração no Ardan Santo para o que se passa no resto das vossas vidas não queremos saber necessariamente como é que estão os vossos relacionamentos mas pode ser a vossa vida profissional porque tu nesta semana não nem gostamos a gravar isto vocês que estão a ver e a ouvir estão a fazê-lo na semana seguinte àquela que me refiro deste estás em tour com a apresentação com o pequeno Nuno Lilo Nuno Lilo Nuno exatamente pequeno almoço como é que isso tem como é que isso tem corrido tem corrido bem já estamos agora esta leva de concertos vamos terminar porque eram 5 já já demos 4 e pronto nome de música pime eram 5 já demos 4 e correram correram bem sim salas diferentes sítios diferentes recepções diferentes mas sempre positivas e e fico contente que assim seja e saber também conhecer o público e saber que ali existe e materializá-lo exatamente mas há um crescendo do primeiro para o segundo álbum em termos sim claro nós demos 20 concertos para o primeiro álbum e nem todos e tivemos em 20 concertos a apresentar aparentemente esse álbum porque o público estava a se juntar agora se calhar já foi mais um um culminar o público já se concentrou mais ali e tal e pronto e pronto e ver se em casas por exemplo com o Mal Maus Hábitos porque eu achava que já tinha recebido se calhar a melhor receção que já tinha sido recebida a melhor forma no Mal Maus Hábitos e esta vez ainda fiquei surpreendido porque ainda consegui foi bonito depois mencionavas o Lux também como sim sim como marcante eu também disse lá e também disse na internet três anos três concertos no Lux três salas diferentes e e três e três contextos diferentes contextos de pandemia na sala do meio com o público sentado depois terraço ao fim da tarde de graça durante a semana e depois também uma quinta-feira à noite na sala aí embaixo concerto em nome próprio concerto em nome próprio produção própria eu gostei muito de ver no Lux a malta a aderir ao concerto do Jão e a cantar as músicas já com o Alva em repassão nos ouvidos e tivias sempre lá também como é que juntou-se sempre a nós nos Lux sim e também no Maus neste último então no primeiro Lux tinhas concerto de David e Miguel no mesmo dia é verdade no Capitólio não no Mercado de Ribeiro tem moto ah pois foi pois foi nesse momento foi muito interessante mas pá eu estive agora em Lisboa e no Porto na apresentação do João fico mesmo contente da cena estar a correr bem e e isto depois fica um bocado tudo ligado a minha ligação ao João já vem de alguns anos agora estou participando no segundo disco dele como participei no primeiro estou lá nos concertos a primeira vez que cantámos a Purpurina ao vivo foi no primeiro bar dançante e gravámos certos do videoclipe lá eu tenho a cena do Karaoke mágica em paralelo tu lançaste um DVD do teu álbum Karaoke e estou a sentir que se está a criar aqui um ecossistema fixe e da última vez disse que senti a tua falta no concerto em Leiria porque no último referendo a Purpurina no penúltimo entrei fora de tempo e eu pedi desculpa e disse pronto falta-me o Mike normalmente o Mike tem-me ajudado aqui nesta parte 1, 2, 3 bota tens de pular um cliquezinho e tenho que mandar o metrônio para os Inês mas eu não estava a Inês mas podes pular um nós temos no Passadiços do Pai e pronto e aproveitei por fazer referência também nesse momento ao Mike eu na verdade também ainda estou a reagir ainda estou a estive um bocado fora de mim também em alguns momentos e no palco embora já esteja mais à vontade ainda estou a em que aspecto? estilo não venhas a acordar que eu só quero sonhar eu às vezes estou ali e há alturas em que desconcentro-me um bocado e ainda estou a são coisas que ainda me demoram um bocado a assimilar e a digerir às vezes só passar um bocado é que eu consigo embora se sinta que estou em mim em termos de apresentação e cada vez mais sinto mais fiel a mim próprio e mais à vontade e o outro dia havia um vídeo desse concerto no Lux eu estava a tocar a primeira música de mãos nos bolsos como hoje em dia é completamente impensável porque aquela música é a primeira dessa altura que era na tua mão e pronto mas mesmo assim ainda são situações que eu depois ainda demoro um bocado é normal a processar a processar e a ir em mim falta-me antes de encerrar a parte do Bar Dançante perguntar quando é que há próximos Bar Dançante marcados nós estamos a gravar isto a 3 de junho há um aqui no Porto há mais marcados para já temos data para o próximo mas ainda não temos programação em Agosto temos estamos a discutir estamos a discutir quem é que será o convidado mantenham-se atentos às redes sociais é isso e vamos ter uma surpresa que ainda não está fechado mas eu vou tu adoras nada está a dizer que há uma surpresa não vou jingosar não há uma surpresa dia 12 em Lisboa vamos fazer o primeiro Bar Dançante oficial já fizemos um mini Bar Dançante na Musa e vamos levar o Nel Monteiro que vem direto da Bélgica para a véspera de Santo António em Alvalade que é para não ser no meio da confusão portanto as pessoas podem ouvir isto no dia e ir dia 12 dia seguinte vocês vão ouvir isto um dia antes disto acontecer portanto no dia a seguir aparece vai haver Bifanas e mais concertos mais concertos de João Não e Eleon Luno só para para já pronto vamos ter dia 15 em Coimbra no Salão Brasil depois temos alguns mas ainda não estão oficialmente fechados e mais para já ainda se calhar no andamento da digressão mas mais para o fim do ano a regra mesmo redes sociais Orkut e Facebook redes sociais também são datas que ainda não 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 vale a pena para já estamos ainda nesta digressão e teremos mais coisas para apresentar não falando de mim eu só estou aqui para te passar a rola tu é que marcas os bolos e tu Mike o que é que nos contas sobre a tua produção artística por acaso a minha produção artística está com um baixo teor de volume mas estou à espera da direção certa e acho que estou quase a encontrá-la para fazer um disco já tenho algumas maquetes mas ainda não estou ainda não estou contente com a direção e enquanto isso vou fazendo os bares dançantes tenho o karaoke mágico o próximo já não vai a tempo disto mas é dia 10 no dia de Portugal é só música portuguesa também lá está está tudo ligado e tenho feito alguns DJ sets continuo na estrada com o prof com o novo disco dele e é isso é isso e em termos de afinar estavas a falar de afinar a tua direção em termos da tua produção artística estás a preparar o projeto sim estou a construir um disco e me acabem a reinventar a minha persona artisticamente e como é que me vou apresentar para o público daqui para a frente mas é uma coisa que eu quero que fique bem feita e não quero que fique feita já então com muita calma e confiança porque não vale a pena apostar esse tipo de coisas a estrada é longa e hoje em dia eu olho para estes artistas que nós estamos a contratar e penso que eu também quero estar nesse sítio com 70 e tal anos e ainda aí na estrada portanto tenho tempo mas esse pessoal só vive da música certo? ou tem tipo uns pescates não sei olha o time de range é calceteiro é político não é Monteiro vende carros não é Monteiro vende carros pois é pois é porque deve ser acho que deve ser pá a Agatha disse há pouco tempo num podcast acho eu que imobiliário imobiliário como a David também porque deve ser muito difícil sei lá tens uma carreira de 40 pá obviamente vamos tirar algumas exceções não é daqui anos bons e anos maus não é? fases boas e fases tens de dizer se calhar uma década que pá o Toy o Toy agora reergueu se estás a ver mas o Toy sempre esteve muito bem porque ele é dono da editora de disco ou da espacial de uma delas sim mas se ninguém quiser ouvir o Toy sim mas se ninguém quiser ouvir o Toy estás a ver mas ganha dos outros sim sim ou seja não precisa parar de viver da música podem não estar a viver da dele a ideia olha o que diria o Sérgio Rodrigues daqui a duas semanas a ideia é tu alavancares o potencial dos teus ganhos enquanto artista para construir outras fontes de rendimento certo eu estou a explorar a cena dos eventos estou a explorar a cena dos direitos cena também de composição escrita para outras pessoas já explorei isso e quanto vários textos tu disseste tipo estou-me a querer apresentar diferente ao público estou a querer uma pessoa como é que me vou apresentar ao público na verdade é uma desconstrução até da persona que eu tinha explica-me isso Michael Knight é tipo o super herói do rap do geek rap e é tipo uma extrapolação de quem eu sou na vida real e cada vez estou-me mais menos preocupado em fazer isso e mais preocupado em ser genuíno porque senão não sei se parece-me vazio o trabalho sinto um bocado falta de motivação para inventar é óbvio que se inventam histórias quando escrevem canções mas a personagem em si ser criada e quando tu falas quando no palco és uma coisa em casa és outra sinto vontade de desconstruir isso e de ser mais honesto mais direto menos fabricado e tu é isso como tu consideravas te consideras tipo um artista hoje em dia nem tanto mas que era muito não tu não é que não fosse eu mas era mais quem eu se calhar queria ser uma imagem que eu queria dar de mim porque eu acho que isso é muito comum até especialmente no rap isso é especialmente comum o pessoal quase que faz tipo fake it till e make it do género o regula começou a falar de dinheiro e começou a ganhar dinheiro estás a ver? e tipo antes não ganhava dinheiro porque falava de litrosas e bifanas a partir de agora este podcast vai ser sofogado e tu a ver se começa a chover e relativamente a essa reinvenção já me mencionaste e partilhas o que entendeste disso que isso também implica mudares as pessoas com quem colaboras em termos musicais e tu já colaboraste com muita gente não é? sim Astro Records Think Music colaborar com música é como o Dating Life ok às vezes funciona às vezes tu queres que funcione e não funciona e a maior parte é swipe left sim é raro encontrar o match o match é difícil de encontrar mas quando encontras também é fixe mas também não te agarras a ele porque ele pode acabar e isso é natural open to short term open to everything poly, amor, tudo certo mas sim existe um bocado essa química de encontrares a pessoa certa para trabalhar e há pessoas que trabalham assim a vida inteira e há outras que não e cada um quer que mais tendas da Decathlon gostei dessa menção na mão como se na minha interpretação da semiótica desse teu assinamento é tipo o João e o Nuno encontraram-nos e farão-se felizes eu tenho o meu date ultimamente tivemos tivemos várias ao longo das semanas que estão aos casos todos os dias juntos tu e o Nuno? sim mas estou aberto a começar a trabalhar a trabalhar com mais gente estou aberto estou a querer-me abrir e ele aceita? é uma relação que depois custa-me custa-me e ele aceita? eu acho que é importante ele trabalha com toda a gente certo mas tu não é vins isso por lá mas contigo é diferente convente a falar-te com uma cara a cara isso é uma relação não monogâmica ética e tu és o parceiro principal sim mas imagina o Nuno trabalha com muita gente mas não há nenhum projeto que seja alguém e o Lil Nuno como o João Vá isso é um projeto conjunto funciona abandoná-lo óbvio 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 o que eu faço eu acordo para criar e dei-te-me com ideias o meu primeiro disco foi todo feito pelo Dwarf e depois essa dinâmica esmoreceu e faz parte estás a ver? fizemos ali muita coisa bonita juntos e tínhamos uma química muito forte é tal e qual os relationships têm o seu tempo mas imagina-te mas outras duram meses nesta metáfora do Dating Life como é que tu caracterizarias a tua carreira? sim o teu primeiro disco és capaz de fazer esse exercício só para dar em relação aos outros? sim não não quero dizer que ofendas ninguém eu amo-me com muita força e nem sempre sou melhor amante ok mas acho que sou um bom namorado ok e já 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 magoei já fui magoado e essa é que é a beleza da vida é o espectro completo ok ok não é isso? sim não mas eu também como ele estava a dizer agora falta a tua João tenho muita curiosidade um momento não eu estou a tentar ainda estou meio cansado e não consigo quero ser mais educado mas desculpa estou a tentar também entrar por aí pelo pelo trabalhar com outros também em termos de escrita eu às vezes digo em devaneios que se um dia eu pudesse sentar-me e estar a escrever para os outros e estar a ver isso a nascer e não ter que subir ao palco não começando já a ser fatalista em relação à minha recente carreira gostava sim vou lhe pôr um exemplo de um Ricardo Landu que deve ser o que já escreveu para mais gente keyword dessa frase não ter que subir ao palco é incómodo para ti não não mas eventualmente estou a dizer isto como eu disse também foi de Bernays às vezes é estou a ser exagerado não sei aquela coisa a estrada é desgastante e dá ansiedade e tem problemas logísticos mas quando não estás lá depois queres é um equilíbrio entre as duas coisas eu também digo claro eu estava a falar também de uma situação de exagero mas sim gostava muito de começar porque também sinto que tenho muita escrita para dar e para vender para dar e para vender e é uma coisa que sim que eu sinto que às vezes eu já não reajo tão bem ao facto de haver muita coisa que eu não quero para mim e não quero guardá-la sinto que há valor e há valor em trabalhar com outros e também há valor em deixar que outros colaborem contigo e não olhar também acho que essa tua força essa tua força ainda vai ser muito manifestada na indústria musical portuguesa nós somos filhos do hip-hop e se calhar queremos ser nós a escrever as nossas real rap parts e eu para já a progressão ainda não houve muitas ocasiões em que eu aceitasse que escrevessem para mim porque ainda é um passo cada vez e o nosso processo criativo se estiver muito vincado e muito apontado para uma coisa nós ficamos muito mas tu também tens uma que tens capacidade de escrita que te escuda um bocadinho dessa necessidade claro mas é também uma coisa também aprender a valorizar as ideias dos outros seres bom a escrever não invalida teres outros escritores na sala a meter ingredientes na sopa posso não aceitar as palavras e as frases exatas mas também às vezes também tenho que treinar a minha forma porque às vezes também posso ser um bocado fechado nesse sentido e não traz propriamente coisas boas posso ouvir e dizer não mas também às vezes não reagir mas recebes recebes inputs e recebes uma crítica e teres alguma coautoria na letra é diferente daquilo que eu interpretei que estavas a dizer que é interpretar as letras do outro aí mas também pode acontecer já vai ser desafio nunca aconteceu mas eu normalmente pego nisso também mais de interpretar pessoas que necessariamente não escrevem música não escrevem letras para músicas mas escrevem poesia e etc já mandaria mais facilmente para aí mas como é que isso funciona imagina como é que as pessoas abordam tu rapper aborda-te ou uma editora ou o que seja aborda-te e diz olha tenho esta pessoa aqui escreve para esta pessoa ou tu próprio e vais bater à porta eu ainda vou ter assim a primeira experiência várias maneiras várias maneiras pode ser contacto direto pode ser do género olha bora juntar e experimentar qualquer coisa e o que sair sai pode ser a editora precisa de letras e referões e vamos fazer aqui um camp e leva os artistas para lá mas não há só imagina não há só pessoal pode ser o agarrar o mic a dizer deixa-me mas não há só pessoal tipo que só só escreve não é nada para outros sim eu diria que sim mas o trabalho é isso o trabalho dessas pessoas é isso é só isso é tipo eu estou em casa ligam-me estás lá passas uma semaninha com a mal estás a escrever dividem na SPA e isso é uma bela maneira estás em casa sentada a receber dinheiro o que estás a dizer estava a falar do Ricardo Landon se não me engano no nome dele porque foi o que escreveu desde o conquistador até aos músicas maiores testes de Tony Carreira e etc etc é o letrista sim e depois quando uma música bate tem sucesso quem que escreveu isto foi aquele gajo então liga o gajo traz o gajo pois mas a cena porque imagina uma pessoa agora um xaola agora vamos imaginar uma miúda agora que queira fazer ghost rap eu não quero dizer isso posso ir para todas as vertentes musicais certo mas que como é que tu como é que tu começas nisso não sei escreve músicas escreve músicas sim mas tu tens que escrever e interpretá-las para o pessoal ouvir muitas vezes o que acontece é vai-se buscar pessoas que há pessoas que não estão a interpretar nada e há pessoas que interpretam bem e que não escrevem mas muitas vezes o que acontece é vais buscar músicos ou cantores escritores que tu já sabes que escrevem bem mas também há malta que se candidata olha eu escrevo está aqui uma posição eu já criei isso eu já criei isso há muito tempo mas também se calhar falou mais alto eu trabalhar na minha na minha carreira e na minha música interpretada por mim e mais tarde também certo mano mas tu tens eu não faço ideia mas vocês escrevem uma letra estás a ver? a forma como vocês vão interpretar a letra é a nossa é você sim mas dá muito mais valor à letra há pessoas que têm não necessariamente não necessariamente tu podes pegar aquilo à outra pessoa e ela vale outro valor que tu nem estavas a ver mas é isso tens que dar se tu imagina tu escreves uma letra super bem escrita ou o que seja mas depois a forma como tu interpretas não é só mais eu estava a pensar naquilo assim eu estava a pensar naquilo assim mas se outra pessoa pensar naquilo de outra maneira aquilo pode ter outro significado a carência ou whatever eu por exemplo quando escrevi a música para a Ana Malhoa estávamos com ela no estúdio ela e o Benji e depois estávamos a experimentar maneiras dela interpretar aquilo nós gravámos um take da música e dissemos esta é a nossa interpretação e ela chegou lá e disse eu quero outra interpretação eu quero esta e nós ok eu acho que devia ser mais assim e ela ok mas eu prefiro assar quem pudera teres dovo para tomar esta feira sabes que não vou ficar à tua espera eu não paro a minha vida se acelera quem pudera teres dovo para tomar esta feira foi a minha primeira experiência a escrever para outra e foi logo a Ana Malhoa mas vocês têm imaginado o vosso trabalho vocês têm que se pôr uma beca na cabeça da pessoa óbvio quer dizer ou não há pessoas que não requerem isso mas Ana Malhoa por exemplo era uma personagem já estabelecida tens que escrever para essa personagem que já existe agora isso é só um exercício de criatividade vem uma menina nova contratada para o Universal não sabe escrever canta muito bem vamos fazer um disco para ela qual é que é o game plan quem é que é esta pessoa o que é que ela quer representar vamos para que direção não interessa então bora escrever então imagina porque ela quer é hits então bora tentar fazer hits muitos dos artistas é só tipo nem são eles que alguns sim mas por exemplo sei lá Megastars está a ver nem estou a falar tanto cá em Portugal mas tipo escenas internacionais sim sim é toda uma produção que está atrás e a pessoa simplesmente é o que está a representar ou é também tem o que mas eu acho o que acontece mais é os artistas estão lá também presentes no processo mas lá está tu não consegues estar todos os dias com tipo a gerar hits 10 anos mas é isso mas se tu só representar do que te mandarem representar tu não és músico tu és ator és músico és intérprete sim és cantor claro cantor é um músico não és se calhar um letrista não és um compositor não és um artista faz composição és um artista performático mas há uma falácia na qual todos nós temos tendência que é a da individualização ainda a semana passada falávamos o gajo que inventou a pasta de dentes o gajo que inventou a maneira de comercializar a pasta de dentes a preços acessíveis não é um gajo não é uma pessoa são várias pessoas que fazem tudo isso tal como as atividades criativas são trabalhos colaborativos eu sabia que inventava as coisas eu não sei não mas é porque é que esta pessoa isto já não tem o mesmo valor o que interessa é o produto final te podes ter a ideia mas se não tiveres toda e depois a tua ideia vai passar 10 anos alguém vai ter uma ideia melhor que a tua mas baseada na tua ideia então podes chegar lá aos artistas e simplesmente quererem ajudar a expandir uma personalidade artística certo depois tens casos que por exemplo eu acho que seria muito difícil teres um grupo de escritores a escrever para o Prof Jam por exemplo ele é que diz aquilo assim e é muito complicado simular isso ou um Halloween mas se tu conhecesse o suficiente o artista talvez consigas simular isso mas podes pôr imagina não sei até que não podes pôr a ideia o esqueleto da ideia depois ele faz ali mais coisas para ele tens listas que as major levels enviam do género precisamos de uma melodia para um refrão eles nem querem a letra eles querem o lalala depois eles fazem por cima tem um desses tipo is it too late now to say sorry tipo alguém construiu essa melodia e não tinha letra eles só querem tipo eu quero aquela melodia que as pessoas ouvem isto é um hit é aquele traumateável depois engraçado não mas por acaso os componentes da música tem essa cena estava no estúdio preciso disso preciso daquilo e recebi uma chamada do meu amigo e colega de profissão chico extinto que é também já foi nosso convidado que é um mas que escreve muito para outros e ele ligou-me a dizer ah lhe recomenda eu teu nome para a x pessoa para escrever para a x pessoa e estás convidado para vir e por acaso já marcámos em princípio vai acontecer este mês e vou ter a minha primeira experiência espero que o veja bem mas perdi a virginidade nesse contexto assim mais oficial que uma pessoa que não conheça porque eu já ainda recentemente trabalhei com o Maldito em relação a isso tipo mas por acaso também referências cantadas mas até o bom referão que eu lhe sugeri que se ele quisesse cantar porque também não era propriamente a minha melhor prestação foi uma coisa mesmo que eu não escrevia pensar em mim e depois cantei e de facto não estava a conseguir cantar muito bem e mesmo com o Nuno em estúdio também já falamos coisas de género já há alturas em que eu lhe um processo que podia parar ali porque não está a sair não sei o que pá entrou-te a pessoa e aquilo sim de dar e de sugerir e de dar versos e às vezes escreva pequenas partes agora essa é a primeira oficialmente o mais difícil é o próprio artista a predicar dessa cena de individualidade tipo pá é um exit não consegui não consegui teve que vir aqui este gajo fazer por mim mas isso é uma cena que é tão natural que tem que se desconstruir mesmo o caso não sei se tu a mentira uma vez se me lembro de alguma coisa que eu tenha cantado que não tenha saído eu ou não imagina depende de como se o ego é grande ou pequeno depende de como como tu começas como tu traças esse percurso das pessoas que tens à tua volta tipo Lil Kim não precisava ter que é o exemplo paradigmático no Ibope não precisava ter ego ou não ter era o Biggie que fazia tudo aquilo batia ela ganhava rios de dinheiro porque está tudo bem e ela fazia exatamente a interpretação que o Biggie fazia o Biggie escrevia a letra gravava alguma coisa ela só gravava por cima só entre aspas obviamente que tinha a intuição dela e várias coisas mas não mudava mas acho que a maneira de desconstruir isso é tu pensar se isto melhorar a música let's go mas tu tens de trás abertura para ter essa consciência que isto vai melhorar a música não tens de experimentar eu não muitas vezes não tens de experimentar olha grava lá isso ou escreve lá esta cena que eu estou aqui a dizer reescreve lá isto e fica melhor estamos a trabalhar o serviço de uma cena maior que nós que é a música ser boa e a partir isso é muito bem feito e a partir daí qual é que é este é o apontamento que eu sei muito me gostei porque não porque liga precisamente com uma coisa que eu vos quero perguntar que é nestes processos colaborativos qual é que é qual é que é a dificuldade ou não a facilidade de ser crítico do próprio trabalho e das pessoas que nós gostam de colaborar isso não está muito fixe porque se houve muitos artistas a falar estamos em estúdio essa letra não está muito fixe essa melodia tem que ser melhorada tem que ser um debate democrático mas normalmente nunca é só duas pessoas tem que ter aquela confiança mesmo com o outro mas se forem três ganha quem ganha a democracia ganha democraticamente e é do género mostrem-me lá então uma opção melhor não está fixe mostrem-me melhor eu não consigo fazer melhor ok mas é algo com com o qual vocês agora quando estás sozinho eipa isso não está fixe sei sei bem e agora who you gonna call ghost writers ghost writers mas a ideia como é que como é que como é que tu te desenvolves para para aceitares porque tu fizeste uma cena achas que está mesmo fixe fizeste um verso avanço pela dança estaria adentro não gosto e tudo não eu gostei eu gosto eu acho que isso é maturidade ok porque quando tu começas é tudo it's all about you e a tua visão ok e com o tempo começas a perceber que não é bem sobre ti é tipo ok eu estou aqui eu até me sato a fazer isto minha experiência é essa é tipo começar a ouvir mais os outros no início não ouvia nada aos outros e ouvir alguém que não está envolvido no processo criativo mas que especialmente essas pessoas que são os normais os que estão fora da cena que é tipo são uma amostra do público ok mas eu acho que há uma diferença entre quando são por exemplo eles veem como grupo que é diferente vocês têm que fazer excedências sabe tem que haver excedências de certa forma não é é como uma relação exatamente tem que haver excedências tem que haver sacrifícios e depois também tem que haver do outro lado outra coisa é quando é individualmente depois a pessoa faz muito pelo menos eu penso assim tu individualmente crias uma coisa e depois tens que ter aí a capacidade de encaixe para receberes tipo não isto fica melhor assim e tu foda-se eu lá onde estive aqui um mês inteiro a trabalhar nisto e agora é complicado eu vou aceitar eu tento-te praticar muito por acaso o Kill Your Darlings estás pronto para abandonar para abandonar uma coisa se derribendentemente tipo não andares ali a remoer numa coisa mas se tiveres dúvidas também não isso também já leva para o outro mas estás pronto para dedicar alguma coisa imagina saíste do estúdio e tipo eu não concordei muito com esta decisão mas deixa-me lá perguntar ao meu amigo que não faz música o que é que ele acha e começas a fazer uma repescagem se o teu amigo não precisa de música se calhar vai ser simpático não mas eu vou dizer não se é meu amigo vai ser honesto comigo vai dizer mesmo aquele crew já por acaso às vezes em termos de estúdio mesmo com o Nuno ainda recentemente aconteceu eu tenho que trabalhar na minha confiança também em termos de estúdio e já houve vezes em que eu próprio achava e ele estou a cantar isto ele se calhar me vai gostar muito e já fico tipo aí e ele não anda bota força siga está sempre o máximo e então às vezes sou eu que quase que desisto das minhas e é ele especialmente quando estás a trabalhar à distância e tens aquela cena um gajo manda-te um beat tu fazes um take de voz envias de volta e ficas assim porque é que ele vai achar depois vês o gajo a escrever e depois é pôr eu tenho que chegar a dar paris e depois está a escrever depois deixa-te em write depois de repente e depois de repente manda-te um e-mail e tipo assim está fixe e tu vicas destruído está fixe é das piores respostas sempre há três dias depois está fixe eu sei que não está fixe eu sei que não a curtiste ser honesto mais vale isso que dizes-me está fixe então para a semana estamos aí e depois não acontece nada isso é chato há ghosting as relações há ghosting na música acho que é muito a forma já degosto a muita gente também eu na música a crer também não tens confiança com aquela pessoa para seres mega honesto é tipo mas porquê não achas que é não que já estes fazendo isso contigo na altura da conversa inicial há um gajo que está tipo bêbado no look se eu também faço umas cenas e ah manda-me isso isso não é ghosting isso não é ghosting isso é tu a ser simpático é tipo estás na noite está assim tranquilo não te preocupes mas hoje já me aconteceu é isso depois ouves como é que eu vou dizer este gajo que não gostei disto eu já nem digo tipo olha devias melhorar aqui e ali não isso é demasiado patronizing é tipo pá olha sinceramente acho que isto não é muito para mim e depois outra pessoa se tiveres algumas sugestões podes dar estás a treinar o espírito receptivo daquela pessoa mas depois estás a passar a batata olha liga o Benji toma lá o número dele já me aconteceu isso também não já me aconteceu várias vezes os produtores mandarem-me uma canção mandarem-me uma ideia e eu queria mesmo entrar mas sei lá como estou noutras coisas e é a cena eu habituo-me tanta facilidade de ter o Nuno no estúdio comigo e ele e estamos ali a trabalhar on the spot que quase nem abria espaço para outras coisas mesmo que não é tão natural eu dizer olha trouxe este vídeo de casa este gajo fez para mim e mandou-me e eu quero tentar porque depois já não vai já vai ser um bocado à força o Nuno vai estar ali a gravar para mim vai-me estar a misturar aquilo mais ou menos mas já não vai ser do que estivemos ali no momento também tens que saber isso estás a trabalhar com uma pessoa mas com material do outro e a disponibilidade dela mental não vai ser a mesma automaticamente até pode ser alguém que abraça manda-me isso aí em medida deixa-me fazer uma coprodução da situação mas inicialmente há muito menos sensibilidade para perceber essas dinâmicas com o andamento por isso é abrir a relação no look fiquei contente porque e gosto quando isto acontece porque uma das pessoas com quem eu sem querer infelizmente fiz isso foi o Beja Flor por exemplo tinha mandado uma faixa que eu gostei quis entrar tentei várias vezes mesmo a tentar gravar demos em casa não me estava a sair nada entretanto não me lembrei e ele veio falar comigo e sugeriu uma coisa também que eu gosto que foi também convidar o Nuno para produzir e que é uma coisa que eu honestamente aprecio que as pessoas façam que é mesmo e visto que nós fazemos álbuns em conjunto fazemos os concertos em conjunto eu gosto que falem comigo e também incluam a ele claro e é fixe também poder saber e depois também vai ter outra entrega da parte do Nuno se também tiver de participar e se vamos a participar os dois vai ser mais interessante e estamos ali falaste tudo mas já tive situações de colaboração que eu fiquei mesmo chateado porque tipo mandei as vocals aos produtores e disse pronto está aí o meu steak depois diz o que é que achaste e depois mostra-me antes de lançares e do nada aquilo sai e eu tipo tu não podes fazer isso mas eu sei que eu também já fiz isso a pessoas portanto eu acho que o karma depois dá-te sempre uma situação inversa em que tu nem te percebes que estás a fazer a mesma coisa e faz como assim tu mandas o projeto eu mandei as vozes gravei as vozes na casa da pessoa e o pessoal manda a panet e depois saiu sem a minha proporção e eu achei que aquele amigo estava horrível para a minha voz é das minhas músicas preferidas a nível de escrita e pá eu fiquei mesmo tipo mas vamos dizer qual é? posso dizer tipo eu disse-lhe isto tipo pá foi o Pedro Mau no mix-tap dele das irmãs reúnem na primeira na música chamada Chora que eu adorei aquela letra e acho que a mix da voz não ficou como eu queria não estou a dizer se ficou bom ou má parece que havia esse som adoro esse som odeio ouvi-lo porque para mim representa um bocado uma certa traição intelectual estás a ver uma certa falta de respeito mas também sei que por exemplo quando gravei o Calafrio com o Má Fama ele não estava contente e eu quis dropar aquilo mandei-lhe umas mensagens ele não me respondeu e eu dropei à mesma portanto eu já fiz já estive nesse papel também são coisas que acontecem no ambiente de trabalho não tem nada de mal isto acontece continuamos todos amigos na mesma claro que sim e pronto pessoal muito obrigado por nos terem visitado e por partilharem connosco espero que nos divertamos foi um prazer esta noite sigam o João Não nas redes sociais sigam o Michael Knight nas redes sociais e o Barton Santo todos os projetos e o Carlopo Mágico não tem página não tens página estejam atentos é no meu mantenham-se sempre atentos deixem like comentem se vos aprovou neste vídeo de Youtube avaliem as plataformas digitais e subscrevam o Patreon para se habilitar em ganhar o relógio da Beatriz Gosta mais uma vez abracinhos dizem que o GTA 6 vai ser mais caro que o Avatar 2 que é o jogo feito sim acho muito bem gosto de dinheiro o custo de produção é muito superior mas será que ninguém sabe o dinheiro com o Avatar 2 não interessa este vídeo está sempre inventado todas as semanas ela lança um número novo é? mas depois não há prova não foi todas as semanas antes da estreia do filme não havia provas de ele supostamente eles estimaram alguma coisa mas ele estava sempre a dar um valor mas o Avatar tem uma coisa fantástica imagina tu pegas no Senhor dos Anéis tu tens pessoal que é fã do Senhor dos Anéis Pegas em Harry Potter tens pessoal que é fã eu não conheço ninguém que seja fã de Avatar mas não tinha tido impacto mas também há uma diferença entre aquilo que o Castro descreveu que é o Avatar é um filme está a falar de sagas que até começaram em literatura que exigem muito mais tempo despendido e portanto as pessoas vão gostar mais o Fandaman e cria-se com mais intensidade o impacto cultural do Avatar foi ter sido o filme mais caro do sempre e ter sido de certa maneira inovador do ponto de vista técnico o que vinha em termos cultural tipo história a história é banal os conceitos ainda o de sci-fi está muito atrás do Matrix por exemplo e eu acho que o sci-fi ainda há pouco tempo tive uma conversa de género que acho que o sci-fi realmente é dos géneros de storytelling em termos de todos as mídias em que possa ser interpretado que dá mais pano para mangas em termos de criação de histórias é como um desenho animado na realidade é isso sim mas estou dizendo o sci-fi é como como género de história por assim dizer desenho animado sim mas lá está num sci-fi tu tens a possibilidade de criar tipo end-merdas mas também em termos de sim mas o facto de poderes manipular factos tipo queres uma nova lei física a gravidade agora passa a ser lateral nem tanto isso mas também as coisas que podes sei lá podes contar todo o tipo de histórias certo certo ali e ter um impacto diferente podes contar a história política e podes pegar depois também uma pessoa eu vejo filmes que são grandes produções de sci-fi mas depois acho que são um bocado lazy em termos de história porque acho que eles têm ali exato que eu já arrenei dão eu já arrenei dão eu já arrenei dão eu já arrenei dão então Obrigado.